Deputado, como é que a senhora reage a ser tratada com o senhor pelo depoente? O depoente é um golpista, tem uma história de tentativas de golpe no Brasil, coordenou uma ação que massacrou diversas famílias haitianas. Então, o ato de me tratar no masculino é o menor. Então, eu tenho certeza que ele vai ser punido. E aí, o que nós vimos aqui, um total desrespeito não é com a minha pessoa, é um desrespeito com a história do Brasil, é um desrespeito com a memória do Brasil, um desrespeito com as pessoas que foram torturadas na ditadura militar. Então, um desrespeito contra mim se torna minúsculo comparado ao que ele fez na história do Brasil, que tem certeza que ele vai ser punido. Por isso que a sessão foi encerrada no momento que eu disse que ele vai ser punido. E aí, o que eu disse que ele vai ser punido.